No dia 29 de setembro, o Sincor Pernambuco promoveu um webinar em conjunto com o Sindiceg NNE para falar sobre o valor do seguro na sociedade. O evento teve como moderador Mário Neto, âncora da CBN, e contou com as participações de Carlos Valle, presidente do Sincor Pernambuco, Djalma Ferraz, presidente da Aconseg NNE, Emerita Lira, diretora do Sindiceg NNE, e Ângela de Paula, professora de Direito de Seguro. Então isso é muito importante, principalmente o mercado e o corretor de seguros saber o valor que ele tem. Às vezes a gente não se apercebe, e a gente vive nessa rotina, mas quanto mais a gente se der valor, mais os outros vão valorizar a gente. E é importante a gente mostrar o papel do corretor de seguros para a sociedade como um todo. No período de abril de 2020 até maio de 2022, foram pagos cerca de R$ 7 bilhões só em indenizações, exclusivamente só por conta dos efeitos causados pela Covid em todo o Brasil. Estamos falando de um mercado com reservas gigantescas, de mais de R$ 1,7 trilhões. Isso equivale a 30% das dívidas públicas aqui no Brasil. Durante o evento, foram abordados os impactos que o seguro teve na pandemia para amparar aqueles que necessitaram e como o papel do corretor e das assessorias foram fundamentais para o crescimento desse mercado no Brasil. A assessoria acrescenta serviço, mas sem onerar o custo da operação, porque a seguradora precisa distribuir. Algumas seguradoras, em determinadas localidades, em determinados momentos, ela pode optar pela distribuição própria. Então, ela cria a sua estrutura de distribuição. E aquelas seguradoras que preferem contratar as assessorias para fazer esse trabalho especializado, elas nos contratam e nós prestamos esse serviço. E fechamos aí a cadeia, né?